Me perguntaram por que é que eu te adoro Qual é o motivo que às vezes até choro De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso E a fé em Tua presença é o meu lugar Diga isso Como não Te adorar, como não me entregar Não consigo explicar, eu só sei cantar Como não Te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar Quantos nasceram pra adorar ao nome do Senhor? Aleluia! Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Diga isso Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso E a fé em Tua presença é o meu lugar Como não Te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Declare Como não Te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar És mais real do que a vida Nós aguardamos Sua vinda É quanto espero ainda Eu Te adorarei Te adorarei Com minha vida E a fé O grande eu sou Numa cruz Numa cruz O amor me salvou E a fé E a fé Eu sou Numa cruz Numa cruz O amor me salvou O amor me salvou Numa cruz Como não Te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Como não Te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te adorar E a fé O grande eu sou Declare Numa cruz O amor me salvou O amor me salvou E a fé O grande eu sou O amor me salvou O amor me salvou E a fé E a fé O grande eu sou O amor me salvou Ele te salvou Ele te salvou Ele te salvou Numa cruz Pra mim e por você Ele nos salvou O amor me 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 salvou E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e disse Tu não vai chegar Tem que renunciar a esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Agora onde está Eu acho que esse sistema Já te dominou Tu tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão E agora onde está Não deixe esse sistema Te dominar Volte a orar Como você orava Volte a cantar Como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar Como você orava Volte a pregar Como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo A carne não Não se queimará Tu tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Agora onde você está Eu acho que esse sistema Já te dominou Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão E agora onde está Não deixe Não deixe esse sistema Te dominar Volte a orar Volte a orar Como você orava Volte a cantar Como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar Como você orava Volte a pregar Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não Não se queimará Volte a orar Volte a orar Volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Deus quer te usar Levanta a mão Como você orava Volte a cantar Como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não se queimará Volte a orar Como você orava Volte a pregar Como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não Não se queimará A carne não se queimará Volte a orar Volte a cantar Volte a orar Volte a pregar Quanto tempo tem Que você não entra no teu quarto E fala com Jesus Quem sabe sua oração Era de quarenta minutos Uma hora Mas agora é só dois minutinhos Para Jesus E Jesus está dizendo Para você nessa noite Volte a orar Volte para o lugar Da intimidade com Deus Porque os grandes homens E mulheres de Deus Venceram através do joelho Ei O segredo está na tua oração Volte a orar Como você orava Volte a ministrar Como tu ministrava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo O pecado não vai queimar Volte a orar Volte a pregar Volte a cantar Volte a ministrar Volte Volte Polte Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está contigo eu sei Eu tô bem porque tem um alguém que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora E ninguém me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos e declare É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Eu sei que eu vou ficar bem Jesus Contigo eu sei que vou ficar Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer A minha impaciência mexe com Minha estrutura E ativa ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é Neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula A promessa não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel A mim Nós não merecemos Nós não merecemos Mas Ele continua Sendo fiel a nós Aleluia Mas é Neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Fiel a mim Diga, eu não tenho Eu não tenho porque duvidar No seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Glorifica o nome dEle pois Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Seis anos de idade, e eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar, e Ele me deu uma promessa, Ele disse, Kellen, eu te levarei sobre essas nações, E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, descanse o teu coração, pois Ele é fiel, cante, não existe nada que peça, Eu conheço o ponto da promessa, Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim, Glória a Deus, Ele é fiel a nós Sou o Espírito Santo, estou preocupado com a igreja moderna, sincretismo religioso se misturou com a crença, entretenimento para todo lado, tempos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas, Os louvores são pra alcançar as rios na mídia, o que está em alta é se autocomover, mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção, o céu não considera iniquidade normal, o homem tem que se arrepender, Desperta, 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 eu vim pra convencê-los do pecado da justiça, Sai do juízo, ouça a voz do nosso Espírito, os sovapotes estão para o outro lado, deixa eu protagonizar, eu quero mostrar o meu governo, mas só se a igreja se levantar, não divido a minha glória com ninguém, Eu quero fazer um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver frutos de inúcio e arrependimento Mas eu perguntei o santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera a iniquidade normal O homem tem que se arrepender Desperta, desperta É muita esperia sem a verdadeira adoração Eu conheço para adoração Desperta, desperta Eu vim pra convencê-los do pecado Desperta, desperta Ouça a voz do doce Espírito Os holofotes estão para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se arrebentar Desperta, desperta, desperta Eu quero fazer um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver frutos de inúcio e arrependimento Ao lado do pós-titra 3,ider備 réf Letra de nratación Deixa herencia Deixa soberba Deixa soberba Deixa dadácia Deixa impureza Deixa hipocrisia Deixa a idolatria Deixa o engano Desperta, desperta Desperta, sua paz e decisão Para outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero gostar Mas só se a igreja se abençoar Eu não divido a minha glória Eu quero fazer um avivamento Mas só quando as ráscaras caírem Eu quero ver Frutos de inútil e arrependimento Desperta, desperta, desperta 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 Onde está você, meu irmão? O que lhe aconteceu Pra desistir Assim Deixou pra trás a casa o nosso pai Sentado à porta, espera retornar O que adianta O que adianta Ganha o mundo inteiro E se perder Filho, onde está você? Onde está você? O pai já preparou O anel As vestes pra você? Vamos festejar Sua volta O que adianta O que adianta O que adianta O que adianta Ganhar O que adianta O que adianta Ganhar O que adianta O que adianta Sua volta O que adianta 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 Do Espírito Espírito de Deus O Filho eu vou dar A mesa preparada está Pra quando você voltar O Filho eu vou dar A casa preparada está Pra quando você voltar O Filho eu vou dar A mesa preparada está Pra quando você voltar A casa preparada está Pra quando você voltar O Filho eu vou dar 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 Foi o Senhor que te trouxe O Filho eu vou dar Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de Filho Está caindo Mas está me sustentando Eu já teria Pelo Seu amor Ebenézer 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 Até aqui Que nos ajudou Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Que me chamou Pois eu Pois eu estou Eu estou cuidando Eu estou cuidando Da sua casa Da sua família Ele está cuidando Ele está cuidando Quantos acreditando Quantos acreditam Nessa palavra Há um Deus Que cuida de ti Há um Deus Que cuida de ti Diga Foi o Senhor Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filha Pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Eu lembro que No meio de 2021 Eu estava dentro de casa Que eu ainda morava Num apartamento Eu estava dentro de casa Deitada na minha cama E eu lembro que Eu disse pra Deus Eu não quero mais cantar Eu não quero mais Mais ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi A voz do Senhor Dizendo Kellen Levanta a Tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Se Ele te fez a promessa Se põe de pé Pois algo novo de Deus Pra alguém aqui Ele tem cuidado dos teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Eu não sei se você tá entendendo A dimensão diz que você tá cantando Se não fosse a Tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Foi o Senhor Aplauda ao nome do Senhor Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Eu sei que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode desconfiar O que Ele prometeu Se cumprir Você não está só nesse processo Deus sempre está coberto Deus não te desampara Pode desconfiar O que Ele prometeu Se cumprir Você não está só nesse processo Deus sempre está coberto Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo Existe um amor que não se mede Existe uma graça que não se merece Simplesmente ela te abraça E te deixa sem palavras Foi esse amor Que me alcançou Quando eu pensei Que era tarde demais pra mim Me abraçou Me abraçou Não questionou E colocou em mim Uma nova canção Que diz assim Ele é bom Ele é bom E o seu amor É tão suficiente Isso Ele é bom Eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Ele é bom Ele é bom Levante suas mãos e comece a agradecer ao Senhor Pela sua bondade e misericórdia Aleluia, aleluia Ele é bom Ele é bom Deus está aqui neste lugar Ele é bom Glorifique e exalte ao nome do Senhor Tu és bom, Senhor Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Ele é bom E eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Ele é bom Levante a sua voz e cante Imensurável amor Ele é bom Ele é bom Levante a sua voz e diga mais uma vez Imensurável amor Ele é bom Bondade que me alcança Levante a sua voz e diga mais uma vez Ele é bom Ele é bom Digno de glória E honra Ele é Diga, eu só quero adorar Eu só quero adorar Eu só quero adorar Imensurável amor Imensurável amor Digno de glória Digno de glória Digno de glória O nosso Deus O nosso Deus que fez os céus e a terra O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até o dia de hoje Ah, meu irmão Ah, meu irmão e minha irmã Eu sou testemunha viva Do cuidado deste Deus A minha casa, a casa da Kelly É testemunha viva Ele é bom Ele é bom É só você parar pra pensar Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje E não conseguem levantar da cama Não conseguem ter uma vida social Não conseguem estar aqui Mas olha você aqui Nós não estamos isentos de luta Nós não estamos isentos de dificuldade Mas será que você pode dizer pro teu eu Olha eu aqui A carne quer dizer Olha, Deus não é bom Olha o que você passou É mentira do diabo Deus é bom Porque Ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo O mundo Tudo está nas mãos dEle Tudo está no controle dEle Ele é bom É bom Vamos cantar junto Quando eu pensei em desistir Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Glorifique ao nome do Senhor Pois Ele continua sendo bom em nossas vidas Aleluia Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ah Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a flor e cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra Na terra sua raiz Ou se o seu truco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu Que a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a flor e cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Na terra sua raiz Ou se o seu truco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar E aí? Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Hoje ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós nos servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me desvia Essa promessa Me garantia Ainda há esperança Para a fúria cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ouça o seu troco no real Ouça a voz de Deus que diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente E irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro dessa água Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Na minha saúde Deus tocar Tem mais, sabe o que ele fez? Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério O próprio Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Todos, todos da minha casa Eu fui uma árvore cortada Euısı pra ter uma servida Eu fui uma árvore cortada Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus perto de ti Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não esqueci Que sou tão pequenino Que sou tão pequenino Deus Que sou tão pequenino Deus perto de ti Eu tive que matar gigante Com a fundo e a pedra na mão Eu tive que travar batalhas Com urso e leão Mas aprendi que adorando Eu peço os inimigos meus Mas a estratégia não é minha A origem da minha força vem de Deus De Deus Quem diria que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria coroado rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus perto de ti Perto de ti Que sou tão pequenino Deus Perto de ti Perto de ti Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Preciso ouvir a tua voz Senhor Como Davi Como Davi eu quero adorar Ah Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno Que Deus me faz vencer Oh Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória Eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos É de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Deus me faz vencer De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos